Naquela mesa Fiquei sua fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa eu já vi Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa no jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim E a saudade dele E a saudade dele E a saudade dele E a saudade dele